O meu ano foi maravilhoso, não porque as coisas que eu passei, mas foi maravilhoso porque eu decidi escolher Deus. Eu acho que foi o dia que eu decidi escolher Deus, as coisas mudaram. E quando eu decidi escolher Deus, cada culto, cada dia, GF, Ultimato, culto de mulheres, oração das mulheres, culto de celebração, cada culto eu recebia uma palavra. Coisa que não acontecia antes, dois anos atrás, quando eu me batizei. Olá, sou Luiz Henrique. Esse ano foi muito bom, recebi muitas bênçãos, aceitei Jesus. Especialmente esse ano foi um ano de muito aprendizado, foi uma coisa que pra mim foi muito, foi especificamente aprendizado. E também foram mudanças radicais, como entrar no ministério, não sou eu, como minha família também talvez vai entrar em um, vai. Então foi muita benção de Deus esse ano e muitas coisas boas aconteceram nele também e foi isso. Bom, nesse ano minha família mudou totalmente, foi uma restauração completa pra gente, foi um novo tempo que foi iniciado aqui. Esse ano foi um ano de muitas vitórias, muitas conquistas, muito crescimento, muito fortalecimento em Deus também. Esse ano meu pai se converteu e agora a gente é uma família feliz. Eu quero começar assim, dizendo que pra todas as pessoas que estão nos assistindo nessa noite, que Deus é muito maravilhoso. Ele faz maravilha, ele muda o homem, ele muda a família, ele restaura. Eu sou prova disso que ele me mudou completamente, restaurou meu casamento. Me livrei de uns vícios que eu tinha, foi muito legal e que ano que vem vou ter mais graça de Deus. Muitas bênçãos e assim espero. Amém? Glória a Deus. Nós tivemos grandes transformações em todas as nossas áreas, de toda a nossa família. Foi completamente abençoada e restaurada nesse lugar. Tivemos um novo tempo agora, uma intimidade maior entre a nossa família, uma união, uma coisa completa. Eu não me senti amada pelo meu pai, aí eu fui ministrada, aí eu descobri que meu pai me amava. Esse ano pra mim foi sensacional, porque Deus me fez sorrir até no sofrimento. Hoje eu acordo num bom dia até o meu cachorrinho. Isso é muito bom, isso eu tenho alegria de Deus dentro de mim. Bom, esse ano que Deus mudou na minha vida foi relacionamento entre eu e meu pai. Bom, eu acho que o relacionamento comigo e com a minha mãe mudou. É, precisa melhorar bastante, mas eu acho que mudou bastante também. Minha família ficou mais unida do dia que a gente ia tomar a decisão de estar nos pés do Senhor. E além disso, dessas grandezas que Ele tem feito por nós, conquistamos também, dentro de pouco tempo, um lar pra morar, uma casa, uma residência, carro. Deus tem abençoado a gente muito. Nossa família se fortaleceu mais dentro dela mesmo e em Deus. E eu acho que pra mim foi um ano basicamente de crescimento e de esperar em Deus e saber que Ele é o meu Deus e que eu posso confiar nele apesar de qualquer coisa. Foi basicamente isso. Eu acho que Deus tem muitas coisas ainda pra nossa vida, mas que vão melhorar muito mais. que já melhorou bastante já. E além disso, uma família maravilhosa que Ele nos deu, né? Que é a Igreja Batista Emanuel, família de fé, esperança e amor, né? E estamos nessa caminhada, né? Até chegar o dia final que Deus nos permitir, né? E Ele tem muito mais pra fazer por nós. Deus é maravilhoso. Eu sou abençoada demais pra reclamar. E o dia que você decidir escolher Deus, decidir acreditar nesse poder que faz você andar sobre as águas, que faz você sorrir no sofrimento, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Como eu vi esse ano. A glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. Eu fui aplicado por 70 mil e 7. É isso. Ele depende da gente, de cada um que quer fazer, quer ser mudado, né? Quer ter uma mudança de vida, né? Ele, tanto espiritual como material, Ele tem pra dar pra nós. E tô muito contente na Igreja Batista Emanuel, né? Os trabalhos, todos os trabalhos. Amém. A glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. Amém. Legenda Adriana Zanotto